Oi, bom dia! Que saudade que eu tava dessa câmera, meu Deus! Fazia tempo que eu não fazia vlog, mas voltei a fazer agora, tá? Eu aceitei o meu espírito vloggera que tem dentro de mim. A minha alma vloggera. E hoje, irei para lo supermercadosito. Meu look de supermercado é esse, tá? Uh! E vou só passar um perfume aqui, né? Vai que eu encontro algum gatinho lindinho pra casar comigo. Mentira, é só porque eu tenho frescura com cheiro. Eu não consigo sair sem passar perfume. Eu posso ir ali na esquina, eu vou passar perfume, é sério. Mas enfim, pode chamar o Uber. Vai, tá esperando aqui. Eu sou vesga, eu sou estravica. Vou pegar a bolsa que eu ia esquecendo. Essa carteira aqui é o poder. É a carteira da burguesa safada aqui. Inclusive, deixa o like pra quando eu aceito uma burguesa safada. Hein? Se não for o seu like, tirando os lixos da bolsa, eu não vou poder, se uma burguesa safada, comprar meu iPhone novo todo ano! Então, por favor, deixa o like, para eu ficar muito rica. Chegamos aqui e eu só tenho que lembrar de uma coisa. Economizar. Não, isso aí não, porque eu não tô nem aí. Mas eu tenho que lembrar de pegar desodorante, velho. Por quê? Porque eu sempre pegava um milhão desodorante, quando eu vinha pra cá. E aí, eu passei uns três meses sem comprar desodorante, porque já tinha muito lá em casa. Inclusive, gente, eu não posso esquecer de passar desodorante aqui no mercado. Eu não preciso comprar, mas eu preciso passar. Eu esqueci. É, dá pra sentir. Não, não. Enfim, eu preciso comprar desodorante, porque acabou. E aí, eu não sei viver sem desodorante e sem perfume também. Ô, miséria do rato. Oxi. E aí, é muito útil também. Isso aqui, isso aqui também. Isso é papel filme? É. Não é, não. É folha, é alumínio também. Aqui, meu filho. Aqui, ó. Película aderente. Aderente? Parece eu falando, ó. Película aderente. 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 É essa mesmo que a gente vai levar, porque eu me identifiquei. Cobertura extra suave. Ou melhor, eu acho... Calma. Tá quanto isso aqui? Cinco reais. Não, calma. Tô confusa. Meu Deus, não sei. Não entendi. Por que o papo tá passando reto aqui nessa... Nessa... Nessa região aqui de sabonete, né? Além de não passar desodorante, eu ainda não passo sabonete. Eu passo, tá? Olha isso aqui. Segura aí. Que grande. Dá pra tacar, não é perigoso assim, ó. Youtuber, daca sabonete no outro youtuber e é preso. Tá aqui em mim pra você ser preso. Eu me livrar. É, não. É você que vai ser preso, porque homens são presos. Lá vai, feminista. Homens tem que ser preso só por existir. Meu sabonete é esse aqui. Anti-estresse. Um, dois, três. E depois eu vou pegar mais cinco pra poder sobreviver nessa casa. E nessa vida. E nessa sociedade de São Paulo. Sofia, você aqui tá precisando se fregar pra sair esse lodo que tá no seu corpo. Meu filho, minha pele é sedosa, linda e perfeita. Sedosa, eu também acho que é, viu? Sedosa, tá? Seu analfabeto. Eu acho que eu preciso comprar essa escova, viu? Porque eu uso os garfos de lá de casa pra passar as costas. Então essa escova é muito melhor. Que nojo. Se liga nessa promoção bombástica aqui, galera. Compre uma escova e leve um negócio de unha. Muito bom. Olha esse aqui também. Compre uma escova e ganhe um negócio pra fazer unha. Tudo a ver, não é mesmo? Ó, Sofia, pra você depilar. Agora do desodorante. Ei, moço. Moço, alguém tá vendo isso aqui? É que eu esqueci de passar em casa. Olha ele. Gente, eu paro da passada do desodorante do supermercado. Ficou tudo molhado aqui, meu senhor. Eu passei errado. Foi a pressão que você me fez. Karma e essa fucking bitch. Vou pegar o meu desodorantinho. Qual sabor eu pego? Morango. Morango, que delícia. Eu fiz a piada, mas e o pior que tem? O sabor mesmo. Sabor frutas vermelhas pra colocar aí em cima do sorvetinho, assim, ó. Que nem chantillyins. Que delícia. O segredo é pegar bem lá do fundo, porque você sabe que ninguém testou. Você sabe que o desodorante tá cheinho ainda. Que isso, Pablo? Olha, gravando story ali, ó. Como detectar um youtuber idiota. Minha gente, aquela série da Netflix tá tão famosa que tem até um vovô higiênico, cara. Com o nome dela. Você acha caro pagar 20 reais pra comer um hambúrguer? Eu acho caro tu pagar 40 reais pra comer um hambúrguer. Isso sim, eu acho caro. Eu não faço isso. Faz sim. Só as vezes. E comer hambúrguer todo dia. Não, tô brincando. A gente tá tentando ter uma alimentação mais saudável. Então, nesta feira, não vai ter saguadinho. Não vai ter biscoito. Não vai ter nada. Enfim, não vai ter nada que extrapole o nosso limite de comer porcaria durante a semana, entendeu? Mas, sempre tem aquele diazinho, né? Que a gente come a panelona de brigadeiro, hambúrguer salgadinho e batata frita. Hoje o dia que a gente vai comer hambúrguer. Hoje o dia que vamos comer hambúrguer. Queijo cheira e tudo de bom. Meu Deus, que delícia. Dale, 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 dale. Eu preciso levar isso aqui. Bota aí. É que o meu tio, ele é urologista. Aí eu vou dar de presente pra ele. Aí ele vai ficar bem estilão. Eu, particularmente, não levaria esse pneu aqui, nem se eu tivesse um carro, porque eu já tô cheio de pneu aqui, ó. E papo também, né, papo? Você, particularmente, não levaria esse espelho aqui, porque você nem cabe nele, né? Desculpa se eu te ofendi. A gente comprou um desinfetante pra Vera Lúcia. A gente comprou só pra desinfetar... É pra desinfetar a área dela ou a casa toda? É pra área dela, eu acho. É pra área que o cachorro fica. Ela fica mais lá. Pronto, a gente vai usar, porque a veterinária disse que... Ah, não, é na casa toda. Na casa toda? Mas, não sei. Por que esse... Ai, sei lá, mano. Eu acho que... Ai, não sei mais de nada. Eu tô confusa, eu tô confusa. Mas tem que ser, porque senão ela pode ficar com doença de pele depois, porque ele já... Fazer churrasco. Churrasco com carne de Vera Luz. Luisa Mel, veja isso. Luisa Mel, não veja isso. Se tiver um dislike nesse vídeo, esse dislike foi da Luisa Mel. Eu queria dizer isso. Estamos passando pela parte de massas. Eu não posso ver. Porque se eu consigo mais do que doce, chocolate e tal, é massa. Eu quero um miozinho. Eu quero um macarrão, uma lasanha, umas coisas para engordar. Ora, na moralzinha, todo mundo fala que é pra comer antes de ir pro supermercado, pra não querer ficar comendo, pra não querer ficar comprando coisa que não deve. Ih, eu tô morrendo de fome. Não aguento mais. E além de ser uma saudável agora do cacete, eu tô com fome. Então, eu quero comer um monte de porcaria, quero comprar um monte de porcaria, mas não posso. Então, eu vou pegar uns nuts. Menininhos nuts. E nós somos os dois saudáveis que estamos passando pela área dos biscoitos. É que a gente só pode comer uma vez na semana. Então, tipo... Então, tipo... Ó, esse vlog aqui, não sei o que tá acontecendo mais, porque eu desaprendi a fazer também um pouco. E tô morrendo de sono e fome. Então, não basta estar com sono. Eu também estou com fome. E estou entrando na outra sessão de sanguadinho. Eu só queria isso na minha vida agora. Me afundar nesse pó. Eu só queria isso na minha vida agora. Aquela sua ameixa. Eu só queria uma ameixa seca na minha vida agora. É, porque eu sou saudável agora, tá? Brincando. E agora eu vou jogar vocês aí. Eu não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida. Aberto. Minha mãe ia falar assim, ó. Ei, não toque nisso não, porque senão eu vou achar que foi tu que abriu. É mesmo, porque aí você vai ter que pagar. Toda mãe fala isso, é incrível. É uma coisa que você nem fez. Se eu pagar isso por culpa sua, você vai ficar de castigo. Mas a gente não deu dúvida. Por que ela falava essas coisas assim? Você nem tocava, né, Sofia? Você nem ia pegar pra comer as coisas, né? Não, nunca fiz isso na minha vida. Olha. Ai, não. Outro corredor de doce. É um teste. É um teste, velho. Olha quanto tá o que eu não sei olhar. Ó aqui, meu filho. 15 reais isso aqui. Tá, mas o quilo, quanto é? Mas esse aí tá 15 reais. Ah, o quilo é 26,90. Sua mãe que me ensinou isso. Esse o quilo tá 28, então é mais caro. Esse aqui é o melhor, a gente sempre compra. Ó, tem 14 reais. O melhor é o mais barato. Ó, esse aqui tá bonitinho. Sim, estamos com preconceito com esse aqui. Vamos discriminá-lo. Morango congelado. 16 reais, sendo que aí a gente compra 4 caixas por 10. Ai, só me empolguei, me empolguei. E daí? Poupa de fruta. Tem que comprar macarujá pra fazer suco, jacar. Tem que comprar romango. Tem que comprar naranja. Tem que comprar tudo isso, entendeu? E a carne também. Isso é carne de quê? Quase que eu caio. Comprou os bifesinho já cortado ali, ó. Ai, acho que eu vou deitar aqui e dormir. Ai. Finalmente terminamos. Ai, tô com sono. Quanto tu acha que vai dar? Acho que vai dar 300. Não, 300. É porque as nossas compras nesse mês foi muito diferente. Tipo, teve coisas fitness que são mais caras e coisas mais baratas porque a gente não comprou porcaria. Então, acho que vai dar uns... Eu chuto 300. Eu chuto 310. Dez. Oxi, quase a mesma coisa aqui, ó. 320. Tá, 320 e o meu é 300. Não, 330. 330. 330. 330. 330. O meu é 300. Vamos ver o que vai ganhar dessa vez. Olha, nem eu nem Pablo ganhamos porque no final a conta deu R$447,00. Ser saudável nesse Brasil é caro. É caro, viu? É caro. Por isso vocês precisam deixar o like pra eu continuar sendo com vida safada e comendo minhas comidinhas saudáveis, entendeu? Uma granolinha cara ali, umas coisas assim. Porque eu preciso ser saudável. Eu não quero morrer com 50 anos. Mas, enfim, Pablo foi sacar dinheiro ali porque a conta dele tá sequíssima depois disso. E o ângulo que eu tô filmando tá muito bom, realmente. Tô falando assim. Dá pra ver todas as caquinhas que tem no meu nariz. E vamos voltar pra casa agora. Agora, a pior parte, vai ter que levar isso tudo no Uber. Já falou, preço da... Falei já que a gente tá falido, pobre, lascado. A gente achava que ia gastar 300 conto. A gente gastou 450. Realmente complicado essa vida do brasileiro. Mas, enfim, vamos ter que levar tudo no Uber. Ai, meu Deus. Acho que eu vou desmaiar. Minha gente, uma miséria, viu? Pra subir isso aqui. Ai, eu já tô fraca, com fome. Olha, a câmera tá até tremendo. Ah, tô cansada. Minha calma, minha filha. Oxente, o que foi isso? Eu saio correndo. Minha calma, mãe. Ai, mamãe, minha filha. A gente comprou várias comidas. E você não pode comer nenhuma. Tadinha da Vera Lúcia. Ela tá se mijando, né? Vera Lúcia, quando era pirraia, não mijava. Agora ela se mijando toda. Olha, fechou. Chão, todo molhado. E alegria. Desespero da miséria. Enfim, gente. Vou comer. Guardo as coisas. Ai, vou desmaiar também aqui, porque eu tô fraca. E é isso. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui e acompanhou nossas compras. Veio com a gente comprar junto. Só não pagou. É isso. Beijo. Muito obrigada por tudo e até a próxima.